Bom, Capaz, como vimos, vários líderes internacionais reagiram aos ataques. Isso não prejudica o Brasil, certo? Ao contrário, ajuda. Reagiram bem, reagiram positivamente, demonstrando força da democracia brasileira, acreditando que o Brasil passa por esse teste. Como falamos aqui, foi mais rápido que os Estados Unidos a nossa reação. Foi muito forte, rápida, contundente e isso nos ajuda. Agora, Oscar, Bolsonaro pode ser mesmo expulso dos Estados Unidos? Olha, de fato, ele não só pode ser expulso, como pendem sobre ele diversas investigações aqui no Brasil. Ele pode ter que responder judicialmente no Brasil. E não há nenhuma possibilidade de que ele seja visto como um exilado, como alguém que está sendo perseguido. Ele cometeu crimes e deixou rastros disso. Então, evidentemente, que a possibilidade de que ele retorne ao Brasil é muito grande. Agora, qual a importância do convite de Joe Biden feito ao presidente Lula? Como isso nos beneficia? Ou quanto isso nos beneficia? É isso que o Capaz está dizendo. As nações democráticas se manifestaram imediatamente, em uníssono, apoiando a democracia brasileira. Não importa se é o presidente Lula ou não. Ele é o presidente. Mas, de fato, o Brasil foi abraçado pelas nações democráticas e a reação foi de absoluta repugnância a esses atos que ocorreram em Brasília. Então, eu acho que o Brasil sai melhor, estamos melhor hoje do que estávamos antes de ontem, paradoxalmente. Agora, Capaz, por que nós estamos vivendo o ressurgimento dos movimentos de extrema direita que não acontece só no Brasil, né? É, isso é um fenômeno mundial. É bom a gente lembrar. Isso aconteceu na Alemanha, tentativa. Aconteceu em vários países, né? Hungria. Então, nós temos que tomar cuidado. Isso é importante para nós não baixarmos a guarda. Isso é importante para a gente olhar e falar, nós temos que cuidar o tempo inteiro, porque a democracia é uma planta que você tem que regar, cuidar, semear e deixá-la crescer, florescer com a força da sociedade. É a força da sociedade que vai colocar esse pingo nos isos para a gente evitar que isso aconteça de novo.